Dados do governo brasileiro foram supostamente hackeados e agora estão à venda. E eu tenho certeza que você deve estar se perguntando qual a possibilidade disso ser mentira, e é sobre isso que falaremos agora. Fala pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto, seu canal favorito sobre o mercado financeiro. E se você gosta desse tema finanças e criptomoedas, aproveita para se inscrever nesse canal se ainda não for inscrito, deixar o seu like e um comentário que isso vai me ajudar bastante. O primeiro link na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. E dito isso, vamos ao vídeo. Meus amigos, como dito anteriormente, dados do governo brasileiro supostamente obtidos por hackers estão à venda na Darkware. O valor pedido pelas informações é o próximo de R$ 440 mil em Bitcoin. E o grupo que teria cometido o ataque utilizou um ransomware para obter os dados. Nos últimos anos, esse tipo de ameaça cibernética tem causado prejuízo para empresas e governos, porque ao entrar no dispositivo da vítima, o malware congela o acesso aos arquivos salvos e impede o seu uso. Com a sofisticação do ataque, uma segunda camada de invasão foi elaborada pelos criminosos, que passaram a roubar os dados para evoluir a extorsão criminosa. Ou seja, além de pedir o pagamento de recompensas para liberar o dispositivo, os hackers também lucram com a ameaça de vazar dados ao público. Nos últimos dias, o Brasil acompanhou o que pode ser um grande ataque cibernético concluído com sucesso contra o site gov.br, o maior portal de serviços e informações do governo brasileiro. E de acordo com os hackers responsáveis chamados de Everest, há um vasto material de 3 terabytes de dados associados ao site governamental brasileiro. Quem comprar deve obter os dados completos e terá o acesso de vários brasileiros. Em imagens que circulam pela internet, os hackers pedem 85 mil em Bitcoin ou Monero XMR para vazar os dados do governo brasileiro e deixam claro que só venderão o pacote completo. E bom pessoal, obviamente o governo negou qualquer violação dos seus sistemas públicos e independente disso surgiu um especialista em segurança que alertou que é estranho os hackers não terem dado uma amostra desse conteúdo que foi supostamente roubado. Em contrapartida, um outro especialista em segurança disse que é possível que essa invasão realmente tenha acontecido porque os hackers preservam a sua reputação. Ou seja, caso o grupo de hackers esteja mentindo, isso aí pode interferir na veracidade das coisas que eles falarem em futuros ataques. E é isso pessoal, comenta pra gente se você acha que teve mesmo esse hack ou se não teve é coisa nenhuma. Deixe seu like nesse vídeo, muito obrigada por terem assistido e até mais. Deixe seu like nesse vídeo, muito obrigada por terem assistido e assistido e assistido e assistido e assistido. Terem assistido e assistido e assistido e assistido e assistido.